Sonic.exe Experimento 3 Eu tenho duas observações pra fazer a respeito do nome desse game. Primeiramente, cadê os outros dois? E segundamente, sim, acabei de inventar uma palavra nova, não gostou? Dane-se, tá? Cadê o meu antivírus? Porque se eu vou jogar um jogo no meu canal chamado Sonic.exe Experimento 3, eu já sei que não vai sair coisa boa daí. Provavelmente vai vir uns Cavalo de Troia, vai vir umas notificações pop-up que vai aparecer no meio do PC aí, com uma cacetada de vírus, então eu já vou me preparar aqui pra não dar problema, tá bom? Fora isso, galera, eu não faço a menor ideia do que esse game se trata, mas pelo que vocês me falaram, parece que se trata de um game bem interessante e diferenciado também. Eu não sei como você pode diferenciar tanto assim com um jogo que começa com Sonic.exe, mas chegou o momento da gente descobrir. Pss, mago alto, véi, por que que tão estourado? Por que que tão estourado tudo, véi? Toda vez que eu abro um jogo, estoura o áudio, véi. Eu preciso trocar o headset, vai estourar tudo depois, véi. Enfim, bom, vamos deixar isso de lado um pouco, tá? Já começamos com um aviso aqui. Esse jogo pode conter luzes piscantes. E é isso. Por enquanto, tem mais um texto que tá grifado por algum motivo. Tome cuidado, porque isso pode machucar seus olhos, tá? Já fiquem avisados aí, luzes piscantes que podem machucar seus olhos. Mas tem um monte mais de coisa escrita, tá ligado? Então, não consigo ver. Eu vou tocar o... Tá. Isso foi ruchado, então se tiver qualquer bug... Nossa! Meu Deus do céu, pera aí, deixa eu abaixar um pouquinho. Tá, o que que é isso aqui? Eu já abri um menu de opções aqui? Que merda é essa, véi? Eu não quero mexer nas opções. B, back, back, dá pra voltar? Como é que volta? Change input, Sonic, Character. Não, pera aí, parece que isso aqui faz parte do game, galera. Sonic? Tá, você não pode trocar, não pode colocar parce... Não pode trocar nada. Exceto esse mobile HUD aqui, que eu vou deixar... Eu vou deixar do jeito que tá aqui, deixa eu ver. Timer de milissegundo, desligado. Modo de rotação, Sonic 1 Game Style. Ó, tem umas paradas que não dá pra você trocar, tá ligado? Ó, drop dash não tem como, air dash também não. Tem a escala da janela aqui. Mano, tem muita coisa, véi. Será que isso faz parte do experimento? Eu não sei, mas eu apertei o C. Pô, que bagulho bonito mesmo. Mas, tipo, meio que eu não quero saber, tá ligado? Tá, eu voltei aqui o game por algum motivo de merda. Ué, tem como clicar aqui? Tem como... O que eu faço aqui, mano? Galera, eu não sei nem começar o game, véi. Lascou, mano. Tá, eu apertei o X e ele começou. Eita, peste! Tá, ok. Agora começou de fato. Eu acho que aquilo era bug mesmo. Não faz parte do experimento. Não faz sentido na minha cabeça. Tá, apareceu um par de olhinhos bonitinhos, fofos. Sonic ter Red Hog. Começar. Não tem Sonic, né? A única diferença é que não tem Sonic agora. Mas é a tela de título do Sonic 1, no caso. E tem ali embaixo um bagulho também que é... SGH 2022. E, obviamente, a data de lançamento do Sonic... Tá, não precisa lupar. Eu acabei de apertar, fio. Start. Tá, carregando. Gostei dessa tela. Bonitinho. Ó! O que é isso aqui? Start, chapters, extras e quit. Bom, vamos começar. Não quero pegar spoiler de alguma coisa indesejada aqui, né? Tá, eu apertei o Z e ele foi, mano. Ok, começou. Ok, o Tails e o Sonic estão na Scrap Brain Zone. Muito bem detalhada a diga-se de passagem. Ele achou uma esmeralda. E agora o Sonic vai caçar a esmeralda. Nice. Ele entrou no anel gigante. E o Tails ficou lá. Só na maciota. Só puxando o cigarrinho. Puxando o fumo ali. Tá, Green Hill Zone. Caraca, que bonita a Green Hill Zone à noite, ó. Rapaz. Tá, parece que os controles, assim, eles estão funcionando de forma... Adequada, assim. Pela engine que eu tô usando, né? Temos o InstaShield. Apesar dos gráficos serem do Sonic 1, temos o Spin Dash. Temos um poste de luz aqui. Mano, os efeitos visuais do jogo estão bem bonitos. Eu amei esse fundo aqui. As florzinhas super vivas. Tá ligado? Ah, vamos que vamos. Vou seguir os anéis aqui. Cuidado com a Dengue 2 ali, tá? Opa. Ah, legal. Tem até o loopzinho. Eita, peste. Calma aí que tem uns obstáculosinhos. Pelo menos tá em widescreen. Eu consigo ver bem o que tem pela frente. Tipo, ó... Caranguejos, tá bem? Pronto. Agora não tá mais. Oxi. Isso aqui não tem colisão? A plataforma me enganou. Achei que tinha colisão, mano. Mas tudo bem. Eita, fiquei invencível. Tem tudo e mais um pouco aqui. Nossa senhora. Tem escudo de fogo. Tem tudo. Isso é o jogo do Sonic de qualidade, meu nobre. Deixa eu ver se eu consigo usar. Não consigo usar ainda porque eu tô com invencível... Nossa senhora. Vambora, vambora. Let's go. Gotta go fast, mano. Nossa senhora. A avessibilidade ainda tá durando. Firme e forte. Passamos. Let's go. Nossa, tem mais placa ali. Tá. Um bandido na noite. Eu consigo uma conquista no game. Não sei o que significa, né? Conquista no jogo.tz é meio diferenciado, né? Mas ok. Achei bem interessante essa fase. Parece que tinha mais coisa pra explorar. Mas, bom. Eu passei normalmente, né? Acho que era só uma fase normal nesse caso. Ó, tá chovendo. Olha esses efeitos de chuva, mano. E calor, e nuvem, e noite, e lua. Cuidado pro Eggman não mijar lá, velho. Isso não vai dar problema. Vai dar problema, velho. Deixa a esposa dele em paz, meu cabra. Tá, carregando a próxima fase. Bringsony é tudo isso. Tô louco, essa música. Essa música aqui, cara. Ó a vibezinha da música, meu pai. Ó. Agora eu vou matar o cara assim, porque esses malucos são filhas da mãe. Não deu muito certo, não, rapaziada. Deu problema, deu ruim. Ah, morre o diabo. Deixa eu tentar ir correndo direto, que eu acho que vai ser mais safe aqui, né? Tem que tomar cuidado, porque agora eu vi que tem... Ai, meu Deus. Tem buracos e eu não tenho anel. Isso é um problema. Uma série de problemas, na verdade. Opa! Eita! Nossa! Ah, você tá de sacanagem, né, porra? Você tá de sacanagem. Você tá com um bagulho pra eu correr e tá com um buraco na minha cara? Tá maluco? Normalmente eu não reclamaria disso, mas agora eu reclamo, porque eu sou chato, insuportável. Tá aí? Deixa eu dropar aqui. Tomar bastante cuidado aqui pra não morrer. Rapaz. Pra que que eu vou querer uma botinha de velocidade aqui? Não faz o menor sentido, irmão. Tá, eu vou safe and sound. Vou na calma. Vou na tranquila. Vou na suavidade. Tá? Ó, o jogo tá bem... Nossa. A colisão da pedra toda, fudida. O jogo tá bem bonito, velho. Não vou mentir, não, mano. O jogo tá bem bacana. Bem gostosinho de jogar. Até com, sei lá... Não parece um jogo de terror, por enquanto, mas tá bonitinho. Tá, eu consigo usar agora o escudo? Agora eu consigo usar. Nice, velho. Virei o Dragon Ball GT agora, filho. Vou dar um Kamikaze Super Saiyajin Kaioken nível 3 aqui pro lado. Peraí. Ah, já acabou. Foi fácil. Vou pegar bastante pontinha aqui. Tá. Termina a Green Hill Zone à noite, era o nome da conquista. Beleza. Fácil também. Quando que vai começar as doideiras, mano? Quanto que eu vou ver o experimento em execução? Talvez agora, não sei. Ô, louco! Ok, foi pra minha fase... Uma das minhas fases, né? Não, minha fase favorita do Sonic. Filha da mãe tem um Lightspeed Dash. Nem ele sabia. Tamo agora na Marble Zone, galera. Marble Zone é... Eita! Eu acho que não tamo mais, não. Durou pouco. Durou pouco. Durou pouco. Durou pouco, velho. Caraca, mano. O maluco foi possuído pela Samara 2. Zona Atom 1. Tá bom. Tamo na zona. Pela primeira vez, a gente pode falar que o Sonic está na zona, senhoras e senhores. Tá de sacanagem, né, mano? Como é que eu ia saber ali? Tá. Vamos na calma aqui. Parece aquela fase lá do... Daquele jogo da Creepypasta lá do Sonic 2, tá ligado? Sonic 2.exe, Sunshine.exe. Tá parecendo muito aquela fase, mas claramente é a Marble Zone, né? Pela estética dos objetos. Pelo clima de morte, né? Pela falta do que fazer. Pera aí. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu vou por cima, Danice. Eu gosto de ir por cima. Não interpretem o que eu falei errado, por gentileza. Eu só falei que eu gosto de ir pelo caminho de cima, porque normalmente é o caminho mais rápido e mais seguro, né? Olha o Sonic trotando, que bonitinho, filho. O Sonic no trote. Filha da mãe, tá demorando demais. Vai se catar, mano. Vambora. Caralho. Esse spin dash foi bom, hein? Esse super pioche também. Ih, mamei. Vou ter que voltar tudo. Com certeza vai ter coisa na hora que eu voltar, né? Claro que vai ter coisa na hora que eu voltar. Mas que previsível, gamer. Você tacar um bagulho na minha cara. Eu chego, não tenho um corredor que não tem nada. E aí o jogo taca um bagulho na minha cara. Previsível de... Esqueci o português básico, galera. Ué? Eu achei esse efeito sonoro aí. Eu não tô na água. Eu não tô na água, cara. Calma. Tá, eu tenho que ir por baixo. E essa música aí que tá carregando, filho? Quem tá carregando aí o poder do super sa... Eita. Peraí, tá escurecendo a impressão minha? Acho que não, né? Acho que tá safe, mano. Tá safe, safe do Biroleib. Desculpa, véi. É que eu sou muito bom jogando esse game. Deixa eu ir por cima. Ah, deu pra ir por cima! Deu pra ir por cima! Eu não... Não! Peraí, com certeza tinha coisa em cima. Eu vou me matar. Eu vou me matar porque... Eu vou me matar. E parece que as vidas não tão caindo, né? Eu tô com infinitamente três vidas, mano. Deixa eu tomar cuidado naquela parte. Tomar bastante cuidado aqui. Peraí. Tinha uma parada pra... Vim por cima aqui, né? Com certeza tem coisa aqui, véio. Não é possível, mano. Se tem... Se tem obstáculo é porque tem história. Nossa, quando eu tô no ar parece que ele dá um dash pra frente. Um monte de esquisito, véio. Tá, vamos por aqui. Vamos de boa. Será que aqui é o caminho certo? Não faz o menor sentido. Como é que eu ia voltar pra cá depois? Mas ok, tô indo pra algum lugar, eu acho. Eu acho. Eu espero. Vamos, Sonic World... Eu não sei cantar música, até manda desenho. Dane isso. Eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Chegou. Era aqui mesmo. Ih. Oi. Tudo bom? Gostei da lente nova? Achei bonito, véio. Isso me pegou um pouco desprevenido. Eu não consigo controlar mais. Não consigo fazer mais nada. Caraca! Tapecha essa arte bonita aí, véio. Eu fiz o Fatality do Scorpion. Sub-0 do MK1. Ó o efeito de iluminação, paizão. Ó o efeito de iluminação aqui. Tá escuro. Logo o Sonic não é azul, é cinza. Só que o sapato, por algum motivo, tá vermelho ainda. Mas enfim. É porque ele brilha no escuro, véio. Ele comprou na Nike. Tá, passamos pra outra fase. Scrap Brain Zone at 1. Agora com Tails. Vai ser o primeiro aí de bala, véio. Vai ser o primeiraço. Aí de valinha, tá, Tails? Se prepara, véio. Deixa eu descer. Eu acho que não deve ter nada ali em cima, não. Vou por baixo aqui tomar bastante cuidado, porque eu não quero... Mano, essa Scrap Brain tá bonita, viu? Eu achei que era anel. Eu achei que era anel. Foi mal, foi mal. Errei, foi moleque. Errei, foi moleque. Eu achei muito que era anel lá. Tá de brincanagem, fera. Tá de brincanagem. Mas é muito obstáculo pra mim. Bom, pelo menos aqui as vidas voltam a cair, né? Eu não quero fazer nenhuma cagada e dar um game over aqui nessa bagaceira. Vamos pelo cinturão. Eu não posso esquecer que eu vou também, né? Porque eu tenho dois rabos. Rabão de... Tudo quebrado, fio. Já fizeram um estrago aqui. Provavelmente foi o Sonic lá no... Ah, que isso, mano. Que isso, velho. Pera aí, eu sei voar. Calma lá que eu sei voar, porque eu não sou otário. Vamos por cima. Se tem uma mola é porque tem coisa em cima. Tomara que não tenha nada pra me matar aqui. Dá pra ir por aqui, será? Não sei, eu vou... Tá, se tem parede deve ter lugar pra... A esmeralda! A esmeralda! Peguei. E agora? E agora eu faço o quê? Eu tenho que voltar, será? Não parecia que eu podia cair ali, né? Talvez eu tenha que voltar. Não sei, porque ali parecia ser buraco. Se eu for por baixo aqui. Tá, se eu for por baixo, eu acho que eu vou sair onde eu tenho que sair, né, criou? Nossa, e o level design dessa parte tá igualzinho. Dessa parte aqui, especificamente. Não do resto da fase. Eu amo essa música. Mas odeio essa fase de bosta. Opa! Não tem nada aqui, filho. Ah, não. Tá, dá pra ir por baixo. Ah, mano, como é que eu vou saber onde que eu tenho que cair? Opa! A música lupou. A música bugou. Foi a entidade! Foi a entidade, confia! Peguei a esmeralda e passei de fase. Eu nem sei se era obrigatório pegar a esmeralda, mas eu achei a esmeralda. Eu achei a esmeralda. Consegui um... Uma vida ainda, um continue, não sei. Deu efeito sonoro, então deu bom. Opa! Até aí já chegou no Tokyo Drift. Tá... Ué! Ué, ele tá com a esmeralda. Ele pegou essa merda aí. Não pegou? Você colocou no rabo, filha da mãe? Tá maluco? Ele ficou em choque. Alguma coisa deixou ele em choque. Caraca, velho. Virou Game of Thrones, velho. A cabeça do Sonic no espeto ali. Botando um portão pra decorar. É meio sombrio isso aí, né? Meio sombrio, né? Meio... Meio dark... Dark... Bad vibe, né? Tem que... Tem que andar? Tem que correr? Tem que apertar alguma coisa? Só tá chovendo e eu tô vendo a cabeça decepada do Sonic. Tá bom. Beleza. Ele vai morrer no caminho, né? Eu prevejo que ele vai morrer. Não, não morreu. Eu tava errado. Zone é tão... Labir... Oxi! Ah, labirint zone. Ah, mano. Tanta fase pra você me botar na minha cara. Você vai botar a porcaria da labirint zone, irmão. Tá de sacanagem. Só que parece que a música é uma versão diferenciada. Parece uma versão invertida da labirinte, mano. E agora o Tails tá em choque, fio. O maluco, ele viu alguma coisa que ele não gostou. Ele vazou, fio. Falei, dane-se a esmeralda, fio. Eu vou pra minha casa me aposentar. Vamos ver pra onde que eu tenho que ir aqui. Dropar. Dropei, dropei. Dropei games. Subiu. Subiu games. Pulou games. Pulou games. Para de andar de lado, filha da mãe. Bom, aqui eu queria que o objetivo só seja chegar no final da fase, né? Pelo visto. Travou meu game? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu santo Cristo. Deu ruim pra caraca. Deu muito ruim, velho. Você realmente vai querer tá aí? Você não está alqueado por esse urinço aí com a olheira, fio? O maluco não dorme há 47 dias. Tá com o olho desse jeito de bosta. Ai! Não, peraí. Talvez eu tenha que ir por baixo mesmo, né? Não sei. Ah, mano, que isso. Será que aqui eu vou morrer se eu caí? Acho que não, né? Ah, fiquei colorido. Que fofo. Pelo menos eu voltei pra cá, mano. Mano, a falta de música, a falta de tudo aqui, mano. O maluco parado me observando. Tá me deixando um pouquinho desconfortável. Pra não dizer muito desconfortável, velho. Só que parece que eu tô na mesma fase. Eu entrei num looping temporal agora, mano? Oteio só se ferra, né, galerinha? Oteio só se ferra, mano. Engraçado demais, velho. De você pensar que oteio só se ferra, mano. Não se salva uma vez nessa merda. Peraí. Será que é pra cá que eu tenho que ir mesmo? Não sei. Eu vou tentar. Foi aqui que eu travei, não foi? Por aqui, eu acho. Ah, mano, eu tô com medo, velho. Eu não quero tomar susto, mano. Essa bosta desse... Desculpa por isso. Eu tive que ruxar um pouco porque eu não tenho tempo para terminar se eu não soltar agora. Espero que você tenha gostado dessa pequena preview. Encontre a coisa na Squarp Brain, caso que você não viu. Aperte C para ouvir a música de... Bom, galera, novamente estou aqui com o vídeo do nosso querido Sunfire aberto pra eu ver o que diabos a gente perdeu aqui, tá? Ele foi pra frente, aí tinha uma parada falando pra ele... Nossa, foi aí que eu morri na fase? Era só eu ter subido lá, velho. Tá falando pra voltar. Tá, vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que tem escondido aqui nessa fase, né? Oi! Caraca, eu te escondi um tiro na barriga. Sem olhos. É várias esculturas, mano. É tipo decoração de sala, tá ligado? Tadinho do macabro Tails, velho. Nossa, e aí ele fica espalhado pela fase, mano. Que bizarro, mano. Ô, mas eu tô triste, velho. Pô, a parada tá incompleta. Tava ficando bom, mano. Tava ficando bom interessante, tá ligado? Tava criando uma atmosfera pesada. Do nada, do nada o bagulho acabou, tá ligado? Ah, acabou aqui. Caraca. Ô, esse maluco, ele gastou... Nossa, é por isso que tinha esse corredor cabuloso de Tails, mano. Cacete, velho. E pior que, tipo, o bagulho não dá de uma atmosfera pra ele... Não, peraí, ele vai voltar mais. Ele vai voltar até eu comer. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se seus olhos estão saudáveis, seu corpo estará cheio de luz. Mas se seus olhos não estão saudáveis, o corpo inteiro vai... Tá. Acabou. Acabou. Não era isso que tinha pra ver? Eu tô triste agora. Mano, eu fico muito frustrado quando eu pego um jogo desses aqui pra jogar que vai me deixando mais intrigado, mais interessado, mais tenso, e o bagulho simplesmente acaba, tá ligado? Eu entendo que a pessoa em questão queria soltar a tempo lá de participar lá do concurso do Luigi's Kid, mas, cara, faltou conclusão, não tem nada com nada. O que era aquele bagulho que chegou no Sonic Experimental 3, mano? O bagulho tava interessante, umas imagens mó grotescas, mó bem feita, tá ligado? A atmosfera do jogo foi sendo construída de uma forma bem natural, na minha opinião, pelo menos. Só acabou. Vamos ter que esperar o experimento 69 pra gente saber o que acontece no zeramento desse game. Mas, enfim, vamos ficar na guarda, né? Pelo menos esse foi o jogo. Eu estava gostando até acabar. Aí eu, sei lá, eu dei uma broxada cabulosa. Mas, enfim, galera, vocês, o que vocês acharam do game? Vocês acharam que tem potencial? Vocês ficaram meio broxados com o final também? Então comentem aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E não se esqueçam também de se inscreverem no canal e deixarem o like também pra dar aquela fortalecida no meu trampo, isso é extremamente importante. Então faz a boa aí, por gentileza. E com isso, a gente se despede por aqui, galera. Um beijo pra vocês, valeu por lá, até mais a nóis e... Aô!